Salve, salve rapaziada! Meu nome é André, sou de Londrina, no Paraná. Hoje eu tô aqui em Gamagore. Quem que é fã de Ampiz aí? Bora pro vídeo de hoje? Aí pessoal, o barco do Ampiz. Esse barco aqui é do tema do desenho Ampiz. Muito bem feito, hein? O barco do Ampiz. Rapaziada, eu tô aqui na roda gigante. Eu e minha amiguinha Laura aqui, né Laura? Você vai pra comida de altura? Aham. Não precisa ter medo, não. Não tem cinto? Não tem cinto! Cinto não tem, não. Fala pro pessoal, se inscreva no canal. Vai no canal. É, como falou agora. Tá ficando alto, hein rapaziada? Ô Laura, o que o pessoal tem que fazer? Se inscreva no canal. Pra ficar? Legal. É, 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 é. Não tem cinto aí. Não devia ter ido. Ui, que você sobe aqui, ó. Aí Laura, se você ficar de pé aqui, balança esse negócio aqui. Eu acho que eu não devia ter ido. Olha lá Laura, a altura que não está lá. Não, não queria ir. Eu tive que ficar cagada. Eu tive que ficar salminho em casa. Não precisa chorar não, Laurinho. Vem cá Coutinho Fica aqui pertinho do tio que não vai cair não Tá bom? Não vai cair não Olha os pais Olha o jeito que os pais estão aqui Tá com medo Larinha? Não precisa ter medo Não cai ele Vai cair, vai cair o tio André Vai cair o tio André O tio André quer no celular e não dá bola pra menina Vai parou? Ah não, tá subindo Olha lá os barquinhos Que lindo Laura Ai eu tô com medo E aí Chato demais porque vai devagar Ah se fosse rápido era bom É? Não, rápido não Porque eu tô medo demais Ia ser medo demais Ai Larinha Que beleza minha filha Vamos andar aqui que eu vou cair A Gabi não chorou e agora? Você chorou Eu só sorriso um pouquinho Agora não se afastou Só que o bicho quer Vem devagarzinho Vem 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 Dá uma boquinha lá Segura a mão do tio lá pra descer Cuidado Larinha Vai que o tio cai e puxa você Vai ficar registrado Vai Laura Vai Laura Eu pego Eu pego Eu pego Vai Laura Já peguei Vai Laura Vai Laura vai Vem Vem Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Fui Fui